Olá, tudo bem com você? Eu sou a Manu de Gílio. Eu sou o Gabriel Dearo e no vídeo de hoje, olha o que temos aqui, As Aventuras de Mike, um livro incrível. Eu não falo isso só porque foi a gente que escreveu, não é mesmo? É porque ele é incrível mesmo, quem leu sabe. Quem leu sabe. Se você leu, comenta aí embaixo, eu li. E hoje vamos compartilhar com vocês todos os easter eggs e referências que tem aqui dentro desse livro. E antes que você fala, esse é um vídeo diferente, cadê o vídeo normal do canal? Próximo sábado os personagens voltam. Eles voltam, ok? Esse aqui vai ser um vídeo diferente mesmo, contando os easter eggs e segredos escondidos nesse livro. E pra você que ainda não leu, não se preocupe que não tem spoiler, a gente vai falar os easter eggs sem spoiler. E se você quiser ler esse livro, você pode comprar ele pra chegar na sua casa, vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. Ou também você pode ler ele via celular, e-book, tem o link aqui também. Porque isso aí chega na hora pra você, link aqui embaixo na descrição. O primeiro easter egg é na página 8, onde o Mike tá na frente de uma loja de brinquedos, e a loja de brinquedos chama como? Fala aí, Toys. Uma cena em que o Mike chega assim e fala, mãe, compra pra mim aquele brinquedo. E a mãe fala como todas as mães, né? Na volta a gente compra. Nunca tem essa volta. E muitos dos easter eggs que vamos falar aqui, quem colocou foi a Mac, do canal Desenhando com o Mac, que ilustrou o nosso livro. É, tipo, não foi nem a gente. Alguns foi a gente que colocou, alguns ela falou, quem você acha de chamar assim? Eu falei, que legal! Ficaram muito legais esses easter eggs. E se você quiser conhecer o canal da Mac, o link também tá na descrição. E o próximo easter egg está na página 42. Onde vemos o carro da família, e na placa do carro tá escrito, fala aí, car. E você deve estar se perguntando, por que o carro da família é uma Kombi? Ah, eu te explico, porque no cenário do canal, hoje não estamos no cenário. É, hoje estamos gravando em casa e o cenário não tá aqui. Mas quando tem aquela prateleira azul, você percebe que tem um carrinho vermelho e branco, que é uma Kombi. Aí a gente quis usar aquele carrinho na história do livro, né? Porque essa Kombi está desde o começo do canal como cenário. Na página 61 temos um spa de cães. Gente, a gente criou um spa de cães. E lá, como que chama o spa de cães? Meu Mundo Canino. Fazendo referência ao antigo nome do nosso canal, né? Que era Meu Mundo Babaca, hoje chama The Ari Manu. Na página 76 temos um easter egg de chocomenta. Na verdade, milkshake de chocomenta. Por quê? Porque a gente ama milkshake de chocomenta. É o melhor milkshake, é o melhor sabor de milkshake que existe, não é? Quem é antigo aqui do canal sabe disso. Pois, a gente já fez até vídeo no nosso The Ari Manu, nosso outro canal, indo comer esse chocomenta, não é? Coloca um pedacinho aqui. Este objeto aqui é um milkshake de chocomenta. Essa aqui é a melhor coisa do universo, não é não? E como a gente ama chocomenta, a gente quis colocar milkshake de chocomenta na história. O Mike também ama. O Mike também ama. E algum dos memes que a gente faz referência é um gato tocando piano. Lembra do meme do gato tocando piano? Esse aí e também daquela menininha que comeu batom. Eu comeu seu batom. Você comeu meu batom. Que não era de comer, era de passar, né? Mas ela comeu. É muito engraçado esse meme. Tem uma parte do livro que o Mike está postando um vídeo no... Fala aí, Tube. Não é YouTube, é o Fala aí, Tube. Criamos até uma plataforma. Pois é. Na verdade, foi ideia da Mac. Foi ideia da Mac. Boa ideia, Mac. E temos um show também, né? Fala aí, Show. O Robson vai parar no show. Por que será que ele parou no show? Ele vai parar no Fala aí, Show. Tudo é Fala aí. E temos duas referências bem legais a filmes, não é? O primeiro filme é Toy Story, que os brinquedos falam. E o segundo filme é Click. Quem já viu? Quem já viu Click? Um segredo. O Mike ficava vigiando os brinquedos dele pra ver se mexiam. Depois de ele ter assistido Toy Story. E o Click... Bom, a Prima Irritante faz altas confusões por causa desse filme. Inspirado, né? É. Com aquele controle mágico. O que será que a Prima Irritante faz? O que será? Leia o livro. Outro easter egg muito legal que temos é a do Harry Potter. É uma referência, na verdade, né? Porque tem uma cena que várias cartas começam a chegar pra algum dos nossos personagens. E essa cena a gente imaginou, tipo aquela cena do Harry Potter, quando ele... Hogwarts tá chamando ele e ele não quer ir. Na verdade ele quer ir, só que os tios dele não deixam, né? Aí vai aparecer um monte de cartas na casa, vai saindo cartas de todos os lugares. A gente fez algo parecido com isso, inspirado em Harry Potter. Ficou legal. Só que não tem nada a ver com bruxos e magia. Não. Mas as cartas são iguais. Tem uma página que a gente precisava colocar uma academia no livro. E daí, o que que aconteceu? A Meg colocou super fit. Se você não sabe, o meu perfil nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é esse aqui, ó. Arroba super de aro. Aí colocou a academia super fit. Eu divino a academia super fit. Pra ficar super fit. Não, pra ficar super de aro. E antes da gente ir para o próximo easter egg, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito e deixa o like. Tem uma cena no livro que o Mike percebe que ele tá com um furo no meio do short dele. Um furo, um rasgo assim. Enquanto ele tava conversando com algumas pessoas. E foi uma das cenas mais vergonhosas do livro, né? Eu acho que mais engraçada também. Mais engraçada também. Se você lê o livro, você sabe que cena que eu tô falando. E essa cena foi inspirada na minha vida. Porque aconteceu exatamente a mesma história na minha vida. Eu fico com dó dele que ele passou essa vergonha de verdade e a gente acabou usando no livro. É que foi uma vergonha tão grande e tão engraçada que a gente falou, não, a gente tem que usar isso. A gente pegou minha vergonha e colocou no Mike. Tem algumas histórias do livro que a gente realmente passou. E algumas a gente pegou um momento da nossa infância e juntou com outro assim e virou isso. Mas da calça rasgada, realmente aconteceu. A história é idêntica. Eu peguei a mesma história e coloquei no livro. Só que o Mike passando por ela. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu contei essa história. É. Porque eu passei muita vergonha. E agora o último easter egg referência do livro. Que acontece nas últimas páginas, não é? Nas últimas páginas tem uma cena. Eu não vou falar aqui a cena porque é um spoiler muito grande. É o maior spoiler do livro. É. E essa cena aconteceu de verdade na minha família. Então se você leu, você sabe do que eu tô falando. Você sabe que cena que é. E isso aconteceu na minha família. Foi exatamente da forma como a gente contou. A gente pegou também a mesma história que aconteceu e transformou com os personagens do livro, não é? Uhum. Tipo, é tipo uma referência da vida real. Olha aqui. Eu não posso falar muito porque senão é spoiler, mas... Aconteceu exatamente. E faz uns anos. Pera aí, deixa eu só pegar a página certinho. Pra galera não ficar perdida em que história... Ai, caiu aqui. Em que história que é? Começa na página 141, na parte de baixo, não é? É. É algo idêntico que aconteceu na família da Manu. É na última história do livro. É. E você, tinha encontrado todos esses easter eggs e referências? Comenta aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Pega ele e envia para os seus amigos assistirem também. Eu pensei que era clicar no like. Também, clica aí no like. Clica no like também. E se você gostou desses easter eggs, gostou dessas referências e quer conhecer a história do Mike completa, o link tá aqui embaixo na descrição. Garanta seu livro que você vai se divertir muito nessa quarentena se divertindo com o livro. Vamos ficando por aqui. Um abraço. E até o próximo sábado. Tchau. Tchau.